Oi pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, feliz 2020 para todos vocês. Eu espero que as festividades de final de ano tenham sido repletas de felicidades com aqueles que vocês amam e que neste ano que se inicia nós tenhamos a força suficiente para lutar contra as adversidades conjunturais que permeiam o Brasil e o mundo. Bom, mas chega de conversa e vamos à nossa aulinha de hoje. O tema é Planejamento e Gestão das Políticas Sociais, inclusive foi um tema pedido por uma inscrita aqui no canal, tá bom? Bom, para que a gente possa compreender a relação existente entre Planejamento e a Gestão das Políticas Sociais, primeiro se faz necessário que nós contextualizemos historicamente o processo. Então, há sinais que indicam que o Planejamento tem uma longa tradição em diversas culturas, né, que inclusive colocam como um produto da modernidade, tá? Embora as suas protoformas, as suas primeiras formas sejam antigas, por exemplo, não se pode imaginar a construção das Pirâmides do Egito sem algum planejamento prévio, ou ainda as conquistas imperiais do Império Romano sem alguma estratégia de guerra bem planejada. Então, a gente já tem aí alguma experiência, né, de planejamento. Em 1884, o Japão, ele vai criar o Plano Decenal Japonês, que é considerado o primeiro plano de desenvolvimento feito no mundo. E, em 1916, Fayol vai publicar estudos sobre o planejamento empresarial. Na sequência, em 1920, surge a primeira experiência de planificação socialista, né, na antiga sociedade, né, da União Soviética, enfim. Só que é importante lembrar que o ideário capitalista, ele não estimula as experiências de planejamento, né. Essas experiências de planejamento só vão ser intensificadas após as guerras mundiais, né. O capitalismo vai privilegiar o planejamento econômico. A entrada do século XX, ela marca o início de um grande avanço para a administração materializada através da Revolução Industrial. O capitalismo exigiu o desenvolvimento de métodos novos de administração. Daí surgem tendências como o telorismo, o fordismo, o toyotismo, né, por exemplo, a fim de criar estratégias de organização da produção e, consequentemente, dos lucros capitalistas. Logo, num primeiro momento, a administração surge a servir dos interesses do capital e vai se aprimorando ao longo do tempo, tá. Mas, objetivamente, o que é o planejamento? Que aqui, né, nós estamos tomando como sinônimo de administração, né. Administração e planejamento são sinônimos, como coloca Souza Filho e Gugel no livro Gestão Democrática e Serviço Social. Esse aqui, tá, que inclusive eu recomendo demais a leitura para vocês, tá bom? Bom, voltando. Planejar consiste em tomar decisões sobre objetivos e recursos necessários para realizar uma determinada situação. O objetivo é alcançar os resultados esperados para os determinados fins que foram traçados sistematicamente e com antecedência. As pessoas, elas são o centro do processo administrativo porque são as principais agentes desse processo. Bom, por outro lado, a organização e a gestão, elas devem estar atentas para a divisão das tarefas e, consequentemente, a especialização do trabalhador, a separação entre a execução e a produção, o aumento do controle e da produtividade. Outro aspecto que merece destaque é que o planejamento é muitas vezes confundido com planos, programas e projetos, né? Que, na verdade, são apenas os meios para que o planejamento se materialize, se expresse. Plano é o documento que abrange, que é mais abrangente em geral e que contém estudos, análises situacionais necessárias à identificação dos pontos a serem atacados, né? Nos programas e projetos, enfim, nas estratégias e metas necessárias. O programa é um documento que indica um conjunto de projetos cujo resultado permite alcançar um fim maior de uma política pública. E o projeto é a menor unidade do processo de planejamento, né? Ele é um instrumento técnico-administrativo de execução dos empreendimentos específicos direcionados para as mais variadas atividades interventivas e de pesquisa também, tá? Tanto no espaço público quanto no espaço privado. A distinção básica entre plano, programa e projeto está no nível de agregação de decisões e no detalhamento das operações de execução. Ou seja, o plano tem um maior nível de agregação de decisões que o programa e esse, né, maior que o projeto. Bom, mas por outro lado, o projeto tem maior detalhamento nas operações a serem executadas que o programa, né, mais do que o plano. Bom, a noção de estratégia no planejamento, ela surge para desvendar o seu caráter de concepção e ação, seja institucional ou não. Que busca efetividade em um ambiente não homogêneo, claro, porque existem diferentes interesses e diferentes posições que vão disputar o alcance dos resultados da hegemonia naquele espaço. Então, formular políticas sociais no capitalismo e mais do que isso no contexto neoliberal é enfrentar forças poderosíssimas, né, que estão sempre em luta e em tensão para assegurar no Estado a consolidação dos interesses, né, que muitas vezes investem contra os direitos sociais, né, especialmente contra aqueles que têm uma perspectiva mais redistributiva. Então, nesse sentido, a administração, em sentido geral, é a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados, no entanto, essa caracterização não implica uma concepção de neutralidade da administração e do planejamento, porque essa formulação, ela apenas vai explicitar os elementos gerais constitutivos da administração. No entanto, ao se concretizar, a administração vai se impregnar de elementos histórico-concretos, né, materiais e ideoculturais, como colocam Sousa Filigurgel, que vão deixando claro na dinâmica social, né, que é baseada na estrutura de classes, onde uma determinada classe domina e a outra é explorada, né, é administrada por essa, com recursos para atingir fins determinados, que muitas vezes vai se expressar, né, como uma determinação central da dominação. Em outras palavras, a administração na sociedade capitalista é a forma de realizar, de materializar a dominação enquanto finalidade da classe dominante, em contexto de lutas de classe. Portanto, ela imprime um caráter, ela tem um caráter contraditório, né. Os autores que eu citei anteriormente, eles colocam que convém evitarmos a noção que identifica gestão com a dimensão puramente técnica ou tecnicista. Portanto, é necessário a articulação entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e também a dimensão técnico-operativa, tá. Nesse sentido, a racionalidade formal capitalista é um típico produto, obviamente, do capitalismo, né, que se baseia no menor gasto de recursos e de tempo para garantir a exploração da força de trabalho. Portanto, é um procedimento rigoroso, calculável, aceito e possível de ser, né, produzido à medida que expressa regras e normas formais a serem rigorosamente seguidas. Souza, Filho e Gugel, eles sintetizam dizendo mais ou menos assim, a administração na sociedade capitalista ou a administração capitalista, ela se expressa enquanto uma forma de dominação da classe burguesa, baseada na racionalidade formal, instrumental, né, estruturada formal e legalmente, que possui como finalidade viabilizar a produção social e a apropriação privada da mais-valia através da exploração da força de trabalho, né, e se expressa também pela necessidade de manter a ordem social, difundindo as ideias das classes dominantes e, claro, reprimindo as reações e atendendo a determinadas demandas, né, da classe trabalhadora a fim de apaziguar um pouco as situações. Entretanto, a concepção materialista dialética compreende que a administração não se limita à sua dimensão instrumental. Na verdade, ela incide sobre a finalidade a ser atingida onde a burocracia apresenta-se como um mecanismo administrativo racional para fins da expansão capitalista que devem ser rompidos. Logo, a administração barra gestão das políticas sociais dentro da perspectiva crítico-dialética, ela deve ir contra, né, a lógica capitalista, deve ir na contramão da burocracia tradicional capitalista, né, nesse sentido, é essa a situação que a gente vai trabalhar. Bom, a título de um pequeno resumo, vocês observaram que essa minha breve explanação colocou os seguintes pontos, a administração e o planejamento são considerados sinônimos para os autores do livro Gestão Democrática e Serviço Social da Biblioteca Básica do Serviço Social, Souza Filho e Gurgel, os autores desse livro, eu recomendo que vocês façam a leitura, certo? Um outro ponto que vocês observaram, o planejamento, as protoformas, ou seja, as formas primitivas, as primeiras formas do planejamento, existem há muito tempo, né, como eu coloquei como exemplo, né, a produção das pirâmides do Egito e tantas situações históricas só foram possíveis de serem construídas com o mínimo de planejamento, né, um mínimo de organização e de administração. Mas é claro que o planejamento na Antiguidade, né, no Renascimento, não eram, não é o planejamento que nós conhecemos hoje, né, hoje o nosso planejamento é muito mais sofisticado, ele é muito mais racional, ele é sistematizado, mas é importante saber que o planejamento, né, as primeiras formas, as formas primitivas do planejamento já existiam desde a Antiguidade, mas vai ser com o advento da modernidade, né, com o advento do capitalismo, através da Revolução Francesa, que o planejamento e a administração, que aqui nós estamos tomando como sinônimos, né, porque os autores colocam como sinônimos, né, ele vai ganhar uma característica de ciência, vai virar uma ciência, portanto, vai ser estruturada rigorosamente, ok? Outro ponto que merece destaque, né, o planejamento e a administração, enquanto uma ferramenta de estudo científica materializada, né, enquanto uma ferramenta sistematizada de trabalho, surge com o capitalismo. Mas quando o capitalismo cria essas ferramentas, ele cria enquanto uma estratégia de controle e dominação, como nós vimos na nossa aulinha. Portanto, surge dentro de uma perspectiva conservadora, inclusive ainda, em muitos espaços institucionais, né, inclusive das políticas sociais, o planejamento, a lógica do planejamento é exigida, é essa lógica conservadora, tradicional, formal. Só que nós, no serviço social, que bebemos da perspectiva crítico-dialética, de inspiração marxista, nós precisamos romper com essa lógica. Então, nós precisamos romper com essa lógica conservadora que, muitas vezes, os espaços institucionais vão nos demandar, buscando materializar um processo de gestão, planejamento e administração democrático, crítico, que leve em consideração as necessidades do usuário e da classe trabalhadora. Então, é nossa obrigação, enquanto assistentes sociais, identificar qual é o modelo de gestão e planejamento que a lógica institucional orienta e, através desse processo de análise, buscar as brechas institucionais, as estratégias institucionais, a fim de romper com a lógica conservadora da administração e materializar uma gestão democrática, crítica participativa e crítica no trabalho dos assistentes sociais nos espaços institucionais, inclusive das políticas sociais. Ok? Bom, gente, então é isso. Fizemos um breve resumozinho no final para que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham compreendido. Por favor, façam a leitura do material que eu indiquei. Lembrando que as nossas aulinhas aqui são sempre apenas introdutórias. De maneira nenhuma, essa aula esgota o conteúdo, o conteúdo do livro ou a temática. Então, façam a leitura. Não se preocupem que eu vou deixar na descrição do vídeo a referência bibliográfica do livro que eu citei no decorrer da aula, assim como outras referências importantes que me ajudaram a me inspirar para fazer essa aulinha aqui para vocês hoje. Então, por favor, leiam, estudem, se dediquem. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me assistirem até aqui. Muito obrigada por todo o carinho de vocês. Nosso primeiro vídeo de 2020. Muito contente. Então, por favor, curta esse vídeo se você gostou. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.